Eu vou da violeira Desenho Bateia É o rei, é o rei, é o rei, é o rei É o rei, é o rei, é o rei, é o rei Eu disse, olha, que eu cedei É o rei, é o rei, é o rei, é o rei Tá estourada e tá voando Falou, Murilete, um abração Um abração, Gustavo É o rei, é o rei, é o rei Aracaju É o rei, é o rei, é o rei, é o rei Grupo H Almeida Aloysio, meu produtor estourado É o rei, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei É o rei, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei Obrigado.